Tu, tchap, 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 tchap Tudo dia com pacote, nós só tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort, desaforado no porte Gangue da Ciroc, meu irmão do Todo dia com pacote, o sol tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort, desaforado no porte Band da Ciroc, meu irmão Fique sabendo que eu sumo quando o sol nascer Eu vim do Bronx pro mundo só pra te dizer É o fim da porra da moda De quatro só quer as gostose E é tanto quatro que fica de quatro Quando vê a bancada os mais foda, então vai Saquei do novo elantra que os becos se encantam Ela se apaixonou Desvirtuei toda santa que hoje me banca Ainda chama de amor Corpista amoroso, forrado de ouro No milho, naipe, cafetão Invejo o sol grosso pra tudo que importa Pra mim a banca é o cifrão Pereira já tá convocado, hoje é festa Então enche a piscina De frutas vermelhas ou bicho Tem de pinipo em raspas de baunilha Os malucos aqui gostam, acendem aquela bomba Vai fazendo a dose com suco Chama somente as mais foda Que ficamos ricos ainda tomando tudo Tudo dia com pacote Nós só tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort Zaforado no porte Gangue da Ciroc, meu irmão Tudo dia com pacote Nós só tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort Zaforado no porte Gangue da Ciroc, meu irmão Tudo dia com pacote, nós só tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort Zaforado no porte Gangue da Ciroc, meu irmão Tudo dia com pacote, só tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort Zaforado no porte Gangue da Ciroc, meu irmão Fique sabendo que eu sumo quando o sol nascer Eu vim do Bronx pro mundo só pra te dizer É o fim da porra da moda De quatro só que era as gostose E é tanto quatro que fica de quatro Quando vê a bancada os mais foda, então vai Saquei do novo elantra Que os bicos se encantam e ela se apaixonou Desvirtuei toda santa Que hoje me banca e ainda chama de amor Roupista amoroso, forrado de ouro No milho, naipe, cafetão Invejo o sal grosso pra tudo que importa Pra mim a banca é o cifrão Pereira já tá convocado Hoje é festa, então enche a piscina De frutas vermelhas ou biche Tem de pinipo em raspas e baunilha Os malucos aqui gostam, acende aquela bomba Vai fazendo a dose com suco Chama somente as mais foda Que ficamos ricos ainda tomando tudo Tudo dia com pacote, mas só tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort Zaforado no porte Gangue da Ciroc, meu irmão Tudo dia com pacote, mas só tá contando forte Forga na extrema exatidão De Dubai vai pro resort Zaforado no porte Gangue da Ciroc, meu irmão De Dubai vai pro resort Zaforado no porte, mas só tá contando forte De Dubai vai pro resort Zaforado no porte, mas só tá contando forte De Dubai vai pro resort Zaforado no porte, mas só tá contando forte De Dubai vai pro resort Zaforado no porte, mas só tá contando forte